Música Fala ai galera, eu sou o T e temos mais novidades E muito bem meus amigos, estou aqui para falar sobre uma engine Que já era incorporada e usada em alguns decks do metagame Pré Banleash, obviamente, pré a nova coleção de Dimension Force Que dropou recentemente e eu falei um pouquinho dela aqui em cima Que você pode assistir, certo? Só que nessa nova coleção vieram alguns suportes ai das cartas, dos decks Dos arquétipos que foram lançados no começo desse ano Na coleção de The Gun Creators Que é o Brave Tolkien, os Exorcistas e o assunto do vídeo que são os Punk Punk que é aquela enginezinha onde você usava um Tanezinho nível 3 E ela tinha uma engine que você pode incorporar em alguns decks Como sendo jogadas de força O teleporte passa a ser uma carta bem valorosa Por causa dos Punks, tá? E eu fiz um vídeo aqui em cima que você pode ver Claro que essa avaliação foi feita lá no início do formato anterior Quando eles foram lançados e eu sinceramente não tinha muito norte E por lá já dava para ver que era realmente interessante E vários decks incorporaram Seja o VW, seja o deck de 3X Sisky usava os Brave Tolkien e usava toda aquela engine que foi mexida DPE, tananã, tananã No deck de Bazed também usavam Em vários decks se usava aquela engine Então o Punk é uma engine bem versátil E ai agora, você tem agora uma engine que faz mais sentido E sozinha consegue chegar em lugares que antes não era possível Por causa do anúncio de uma nova carta que veio na coleção de Dimension Force Que é essa cartinha aqui A No Punk Deer Note E essa carta te possibilita a usar o Punk como sendo uma engine Bem mais fechada e agressiva Que você pode usar em decks que antes você não podia Porque você tem acesso a algumas cartas bem interessantes Então se você não estava ligado nessa engine Fica ligado para a gente poder acompanhar juntos Porque o assunto é esse, então vamos lá É claro que antes de você prosseguir com o vídeo De dar um recadinho rápido aqui Para falar da nossa querida amiga parceira do canal Desse Network Lembrando que se você quer comprar suas cartas O Nacional está chegando, tá? Então se prepare para o Nacional Mande um foda-se para a Konami Se você tem salário e ativar o Pote Affili Porque compra duas cartas Você pode comprar quantas cartas você quiser No site da Tecnetwork Fica dentro da Liga Yu-Gi-Oh Meu Deus do céu, tem gás para falar Tecnetwork.com.br E você pode comprar suas cartas com 5% de desconto Nas suas compras usando o meu cupom Esse aqui, TS22 Coloque lá no ato da sua compra Que você vai ganhar um descontão maneiro Em uma loja que já tem preços competitivos, certo? Então não importa a tua pretensão Se é para montar um deck do zero Se é para comprar cartas da nova coleção Que estarão disponíveis muito em breve Ou seja, é para poder comprar suas staples Completar seu deck internacional Não importa o objetivo Tecnetwork é uma excelente escolha Com preços bem interessantes E claro, desconto para você ficar pobre De maneira mais lenta, certo? Então acesse Tecnetwork Compre suas cartas, mude seu deck E lembre-se Que a diversão nos conecta, certo? Então agora a gente passa De fato para o assunto do vídeo Transição Muito bem meus amigos Então aqui eu vou colocar as cartinhas no canto Porque o Punk já era uma engine que existia No formato anterior Como eu citei, né? E era por causa dessa carta aqui A Non-Punk Z-A-Min Não sei o nome dessa carta Mas basicamente Ele é um monstinho Tanner De nível 3 E por ser Tanner Obviamente você lembra dele, né? Quem? Cristão Cristão Needlefiber Mas a Punk ela tem um efeito Que é o seguinte Todos os Punks, na verdade Os pequenos que entram no campo Eles podem pagar 600 pontos de vida Para fazer uma ação No caso dessa aqui Ela paga 600 pontos de vida Para adicionar um Punk Monstro deck Para tua mão Exceto ela mesma Ela tem um efeito de Punk aqui Que no momento Como engine Não é relevante Mas é isso Ela é um Tanner Psyche nível 3 Que adiciona outro Punk deck Para tua mão E por ser Psyche nível 3 Você invoca ela via teleport Que faz espécie de nível 3 ou menor Psyche da tua mão Ou deck Mas bana durante a end phase E como ele não nega os efeitos Você dá o teleport E invoca a Amin Que podia dar efeito Para poder pegar a Fox Tune Que tem o efeito que Você vai poder descartar Ela da tua mão Junto com uma outra carta Para poder invocar um Punk do deck Isso por si só Já habilitava de você fazer Algumas jogadas No caso Dex que usava o Brave Token Podia usar essa engine Como sendo uma engine Agressiva De Thunder Além dos Rose Dragon Que era o deck de Bazed por exemplo Então você tinha uma camada extra É claro que essa menina na mão Passava a ser ruim com o Brave Token Porque o normal sumo dela Não faz nada Mas essa carta te ajuda Enfim É basicamente isso Então assim É uma engine interessante Agressiva Forte Pode fazer Fiber No deck de VW É um Thunder nível 3 Que pode ajudar a fazer Syncro Pode ajudar a fazer Exceed Várias coisas diferentes Por exemplo Deck que existia de Bazed Que passam a não existir mais Pelo menos não do jeito que era Até porque o Rose Dragon Foi limitado Graças a Deus Por causa da última banlist Mas enfim A engine perde Perde potência Perde valor Por causa da última banlist Mas Agora na coleção De Dimension Force Veio essa menina aqui A No Punk de Ehrnode Basicamente o efeito dela É o seguinte Para a engine No geral O que é relevante saber Que você tem Dois efeitos relevantes aqui O primeiro Se essa carta Está na tua mão Você vai poder Revelar Essa carta Cadê Tá Você pode revelar Um outro Punk Monstro na tua mão Como custo E aí você faz Special Summon Do monstro revelado Ou da Deer Note mesmo E aí você vai mandar O outro para o cemitério Se você tem a Deer Note E a Amin Você vai poder dar efeito dela E revelar o outro Punk Qualquer outro Punk que seja E aí você pode invocar Uma das duas Para o campo E a outra você descarta Esse é um efeito Que só faz sentido Se você tiver Vários Punk na mão O que não é o objetivo E aí o outro efeito dela É que se essa carta É mandada do campo Para o cemitério Você vai poder escolher Um Punk no cemitério E fazer Special dele Basicamente isso Então O que a gente consegue chegar A gente começa a fazer Combos De cartas Punk Como você tem a Amin Que consegue Adicionar um Punk Do deck Você pode pegar a Fox A Fox pode dar efeito Descartar qualquer carta Para poder invocar A Gearnote do deck Você vai ter Gearnote E a Amin Que é um Thunder nível 3 Junto com um monstro Não Thunder nível 5 Que te habilita Algumas plays E aí agora Eu vou te convidar Convido você Para a gente passar Para a tela Do nosso querido Dwelling Book Droga Calma Calma Vou fazer direito Então vou te convidar Para passar para a tela Do Dwelling Book Agora sim Então aqui no DB Como você pode ver Eu separei aqui as cartinhas E agora a gente vai poder Olhar E ver Entender Mais ou menos Opa Salva Set Default Beleza Sai Tranquilo Agora a gente vai poder Tentar entender um pouquinho mais Qual é a aplicação Então a aplicação É a seguinte A nossa jogada Precisa De um Teleport Como Engine Vocês viram ali A quantidade de cartas Eu já mostro com mais detalhes Então a gente vai precisar De um Descartes Por isso que eu coloquei Esse Driver aqui Que é uma carta Genérica Que dependendo do deck Pode até ser bom Você descartar Uma carta que vai ter Efeito no cemitério Então a ideia é você Abrir com o Teleport Basicamente é isso Teleport é feito Vai poder invocar Um bichinho do deck Um Psyche de nível 3 ou menos Você vai invocar Essa menininha aqui Que vai poder dar efeito Paga 600 de vida E aí você vai poder pegar Um Punk do deck Para tua mão Você vai pegar a Fox Com a Fox na mão Você vai poder dar efeito E descartar ela mesma Junto com outro monstro Com outra carta da tua mão E aí você vai poder invocar Um Punk do teu deck Sem essa menina existir Você podia invocar Outra dessa Ou então você podia invocar Algumas outras Punk estranhas Ou seja Era bom É porque você faz o Fiber Ou você pode fazer Anaconda Ou você pode fazer Algum Syncro Mas Era estranho Agora você pode invocar Essa menina E ela que muda bastante A engine Porque invocando ela Para o campo Agora você pode fazer Algumas coisas E a principal delas Já é bom Já é bom Porque você vai Milar efeitos E pode pegar Ainda um Light Ou Dark Que você escavou Para mão Beleza É um plus E o Calzula Pode voltar depois Tem duas linhas de jogador Que você pode fazer Com o efeito da Gearnoge Você pode invocar A Fox do cemitério Invocando a Fox Ela é nível 8 Então você junta Com o Calzula E pode fazer Esse Exceed aqui Que é o Zombie Vampire É um exemplo Do que você pode fazer Para quem não sabe O efeito dele Basicamente Você vai poder Detachar o material Dessa carta E cada jogador Manda 4 cartas Do topo do deck Para o cemitério E aí se tiver Qualquer monstro No cemitério Enviado por esse efeito Você pode fazer Special de um deles No teu campo Seja o monstro Que o oponente Escavou Ou o monstro Que você escavou E aí você vai Invocar ele para o campo A ideia é que você Detache o Calzula Você vai detachar O Calzula Que vai cair no cemitério E aí você vai escolher Um monstro Para poder invocar Seja o monstro Que você escavou Ou o monstro Que o oponente Você vai invocar O outro monstro E vai colocar aqui Só que Esse cara Eu acho ele Bem estranho Eu acho ele bem estranho Pode ter decks Que pode ter Uma aplicação Melhor Uma aplicação objetiva Para mim Eu acho isso Bem esquisito Porque você pode Achar cartas Como Tragedy Para o oponente Esse tipo de coisa Tá ligado Entregar efeitos No cemitério dele Ter cartas Milar tenis Para ele Milar dragões Bons Milar um router Para ele Sei lá Uma porra dessa Estranho né É estranho quando isso acontece Tudo bem que você pode Acertar um efeito ótimo E com barra forte Mas sei lá Eu acho esquisito Enfim Mais uma abordagem Você pode ter Você vai invocar Algum monstro aí Com certeza Você vai invocar Não tendo controle De que monstro é esse Ou então Ao invés de invocar A Deer Note A gente vai voltar Aqui esse bicho Puxa da deck Vamos voltar o Calzula Para o campo Que já resolveu o efeito E escavou as cartinhas E essa menina Pode Quando foi mandado No campo Cemitério Pode invocar Essa menina de volta E aqui é uma jogada Que é mais segura Pelo menos Que você sabe claramente Que você vai fazer Você vai linkar ela fora Vai linkar o Calzula Fora né Vai para o cemitério Caralho E aí você vai fazer O Cristão E o Cristão Vai poder dar efeito Para invocar alguém Do deck E o Calzula Você vai ter que Acessar algum monstro Dark Porque o Calzula Pode voltar de lá também E aí o Cristão Vai poder fazer A tua jogada Por exemplo Lembrando que Nesse meio tempo Você passou pelo Calzula Que escavou um monte de cartas Então assim Parece bem Bem interessante De fato Eu vou voltar Para a nossa tela De deck building Aqui Para eu poder mostrar Um detalhe Extra para vocês Então assim A engine Seria mais ou menos Algo nesse sentido Tem alguns decks Que podem usufruir disso De repente Você pode até usar isso Aqui num deck De dragon link Mais turbo Mais combo E decks mais periféricos Também Como por exemplo Um zumbi Parece bem interessante Usar isso aqui Inclusive o Milão Estava falando disso Inclusive acho que Eu ouvi ele falando Dessa carta em algum ponto Dizendo que ia usar no deck E alguém nos comentários Do outro vídeo Que eu postei Também falou sobre essa engine Por isso que eu estou Falando nesse vídeo sobre Então você tem Esses pontos aí Mas para ser relevante O calçula tem que ser bom Porque quem você vai fazer É que tem que ser bom Tá Então isso pode ser jogada De Fiber Certo Se você fizer simplesmente Teleport Amin Amin Fox Fox Efeitos Descarta Invoca essa menina Que junta os dois E faz o Fiber Isso por si só Já vai trazer Efeitos do Fiber Que vai invocar Alguém do deck E essa menina Vai poder trazer De volta a mim Ou vai trazer De volta a Fox Sabe E isso te deixa Com o Fiber O Tanner Que você invocar Do deck E mais um Tanner Do lado E aí você começa A fazer jogadas Tá ligado Pode ser outra opção Também É algo nesse sentido Que você vai fazer É camada de jogada É power play E o principal Sem gastar o normal Summon Se veio via teleporte Pode ser extender Pode ser enfim Ela pode ser normal Dependendo do deck Que você esteja usando É só pra mostrar O leque de opções Uma parada Que eu vi a galera Usando Nas partidas ranqueadas Que eu assisti No dia de hoje É que a galera Tá incorporando Como sendo o deck Com um deck de Führers Isso aqui foi uma abordagem De deck Que se eu não me engano Foi bem popular No OCG Em determinado ponto E teve até sua relevância E a galera Tava usando os Führers Junto com essa engine Porque os Führers Como já tem vídeo No meu canal Que você pode ver aqui em cima É uma engine Que te dá Agressividade Também E coloca alguns monstros Na mesa Incluindo um monstro de nível 8 Inclusive O Fiber Que é uma carta Que você pode deixar na mesa Você pode fazer o King Regulus Lá por exemplo Com setup de trap Regulus Trap E alguma outra interação Do lado que você chegou Via punk Por exemplo Com isso O Regulus é um Omni-Negate Ele vai ficar no campo Sem efeito O Cristão vai poder virar O Fórmula Syncro Que junto com o Regulus Pode virar Barone Mais interação E essa carta Ela é uma trap Que você busca Via engine Porque teoricamente A ideia é que você Usando esse deck Você vai acessar a Lily E a Lily vai pegar o campo Então o Regulus Vai copiar o efeito Da Lily Pegando a trap Por exemplo É uma abordagem Que você pode ter Só que O problema desse deck Pelo que eu vi É que o Calzuller Não tem força Nesse deck Especificamente E se você fizer o Vampire Não tem força também É bizarro Parece muito estranho Muito estranho É um deck Que tenta usar Essa engine aqui De poder Força E com o Omni Negate Na engine Esse cara também É interação No turno do oponente Porque ele balsa Duas cartas Ele pode voltar O teu campo De Fearne Pra tua mão E uma carta do oponente Pra mão dele O que é interessante Pra cacete Mesmo Mesmo Estranho Porque basicamente O plan que você faz É muito estranho Aleatório Chutado Pra caralho Não é como Num Dragon Link Que você faz E sempre Ou quase sempre A grande maioria É bom Mas Tá aí Uma engine punk Agora bem mais Como eu posso dizer Objetiva No que você pode fazer Onde ela mesma Constrói jogada Coisa que antes Não acontecia Ela virava Fiber Era basicamente Uma toolbox de Fiber Agora elas mesmas Viram jogadas Porque Como eu disse Você vai conseguir fazer Pelo menos Um Calzuller Com outro Tanner na mesa Ou com Outro monstro Nível 8 na mesa Que por si só Pode virar um 38 Um Exceed Pode virar um Fel Grande Pode virar alguma interação Nesse sentido Então Ou você vai fazer o Exceed Que pode estender Sendo o Vampire Zombie Você pode fazer O Fiber Você pode fazer Os dois Se o Vampire Se o Zombie Vampire Achar um Tanner Você pode juntar Pra fazer Um Fiber Que vai invocar um Tanner E aí o Calzuller Volta de lá Então Combos 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 Então basicamente é isso Essa engine é interessante E a existência dessa carta Faz com que isso seja possível Porque agora O Punk É uma engine amarrada Bem mais amarrada E bem mais objetiva E isso é Forte Forte Qual deck vai usar isso? Não sei Mas Tarei mais uma opção Pra você deixar o teu deck Mais forte e opressivo Do que ele já era Mas enfim meus amigos Eu tenho que tirar essa carta Da minha frente Certo? E é basicamente isso Valeu, falou E até Mais Tarei mais um Tarei mais um Tarei mais um Tarei mais um